Esse lugar pra mim é muito especial, né? O Jamarca foi um conjunto que me dá uma recordação muito importante, que na época meu pai Almoça Filho, ele entregou, fez todo esse conjunto, entregou. Tem algumas pessoas que eu comprimentei aqui, lembra da época. E hoje, como vice do doutor Iucinho, o nosso prefeito, ele tá podendo aí dar condições, da gente tá aproveitando o lugar que praticamente estava ali, né? Simplesmente pro Poço Artesiano. E a gente aproveitou um lugar tão lindo que ficou pra poder dar pra população uma retaguarda melhor, um esporte, um lazer. A gente via... O que a nossa administração faz é isso. Aproveitar os lugares, fazer um pouquinho melhor pra poder dar a condição da população usufruir. Então, Iucinho, parabéns. Eu fico muito contente de estar voltando aqui no Jamaica. Porque, como eu disse, começou tudo lá atrás. E se hoje tá tendo a oportunidade de fazer esse espaço maravilhoso, é por suas mãos, eu sim. Parabéns. E como a senhora falou aqui, aqui é um lugar, uma praça de vocês. Então, cuidem bastante. Quero, em nome do Ricardo, do Marco Lino, e todo o secretariado presente, a população, agradecer. Realmente, Gisele, quando você fala uma singela homenagem, mas é de coração. E o que eu quero lembrar também, a Simone foi por mais de 20 anos enfermeira aqui no posto do Jamaica. Semana passada, nós implantamos o prontuário eletrônico também no Jamaica, que é um ganho muito... É um ganho pra população em relação à rapidez de consultas, de prontuar, de prescrição. Então, como o Ricardo falou, essas tecnologias estão chegando e nós conseguimos implantar na periferia. Aprendemos também na praça da Vila Áurea também, fizemos um banco mais reforçado, né, pra o vereador não lembrar que quebrou o banco depois na sessão. E que eu quero falar que ficou muito bonito, agradecer também em nome do Alce, do Pitica, todo o secretariado que ajudou, tá aqui cuidada da praça. Então, o que a gente vê, assim, um pouquinho o retorno dos impostos da população, retribuindo pra população poder conviver. Tenho certeza que tá aqui a nossa amiga Rita, minha parceira, né, Simone, do Neto Campelo, de muitos anos, da Santa Casa. Perdamos a nossa Rita também, mas de coração. Então, aqui, Rita, eu lembro, na campanha nós passamos por aqui, pedindo voto. O que nós poderíamos fazer de melhorar aí um pouquinho mais? Então, tá aqui hoje o retorno.